Aô, Antônio Salles, como é que tá? Tudo bem? Aê! Grande beijo pra você, muito obrigada pelo carinho com a gente, tá? É, pelo carinho, não só você, o pessoal aí das suas redes sociais, do seu Face, todo mundo aí, a galera que tá ligada aí, junto com você, que acompanha a mais amada do Brasil, a Amada Batista, estamos aqui sempre forte, firme e mandando um beijão pra todo mundo e agradecendo mesmo, né, pra esse povo todo aí, tá seguindo o nosso trabalho. Então fica com Deus, um beijão a todos e tamo junto. Valeu? Valeu, beijão. Tchau.